Abertura Bongo Como curam contacto, sen anders ingresa Mas� alema e se evis leo Obrigado. 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 Amar! 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 Onde é que tu estás, Márc. Amar, que... Por que caiu aí, Márc. Que é que lá que está, Márc. Amar, anda cá. Pega lá, Márc. Foi aqui, Márc. Ah, mas que deado, ah, mas... Ah, mas... Ah, rapaz... Ah, mas... Eu tenho uma fome desparatada, mas... Já sinto as tripas no termoente. Pois, o pior... É quem não tem nada que te deia neste momento. Ah, mas... Mas basta que arranjar a comidinha, mas... Para eu ser grande e para o sul... Senão eu vou à casa da vizinha... Eu roubo-lhe uma galinha... Como-lá com penas e tudo, mas... Bem, sabes que esta vida de pirata... Por vezes é muito ingrada... E falta-nos de comer... Olha cá... O teu pai está para o mar... Aperta o cinto até ele chegar... Depois os havemos de ver... Adoptar o cinto mais uma vez? Ah, mas... Já sinto os ossos estralados... Quem tem culpa disto tudo é vocês... Para que é que o meu pai me fez se não podia sustentar? Olha, 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 olha... Do pirata todo o mundo zomba... Tu tens razão... O teu pensar é verdadeiro... O pior... É que o pirata tem pomba como os que têm muito dinheiro... Ah, mas tem fome... O que é que foi? Olha o teu pai... Olha o teu pai... Vem aí... Olha o teu pai... Olha o teu pai... Olha o meu filho... Olha o meu filho... Ai pai... Ai... Lá vai... Lá vai... Lá vai... Mais um dia de trabalho em véu... Fizemos uma ataca a uma embarcação... Que parecia a fim de mundo... Quando a gente se preparava para a dita invasão... Deu-nos um tiro de canhão... Sabes... E o nosso navio foi parar para o fundo... Olha... Olha... O teu despejo som-me com som... Ai as tuas derrotas... Deixa-me entriste-se-a... Ah pá... Isso é mais um dia para passar fome... Puta que pareça a vida... Ah pá... Ah pá... Ah pá... O meu irmão... Olha o meu irmão... Olha o meu irmão... Olha o meu irmão... Olha cá o filho... Cadê-o? 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 Onde é que tu estás? Agora este também é meu rapaz... Olha cá meu filho... A gente não precisa trabalhar agora... É meu irmão... E vamos... Onde é que tu estás, Ajaron! Swooda-o? Ah pá... Ah pá... Ah cê é meu pai... Ah pá... Ah... Ah pá... Ah pá... Ah pá... Ah pá... É meu irmão... Ah pá... Ah pá... Ah pá... Ah pá... Ah pá... Ah pá... Tá... O rei anunciou isto que me quer de ferro. Deixa-me ver! O rei anunciou que me quer de ferro, dizendo que há um desejo encantado numa ilha do Meio Oriente. E cá descobri o rico que fizemos. O rei da trinta, moedazinha, Isto era uma riqueza para a gente. É, não é? Isto ia calhar! Zerul! Isto seria mesmo a quem lê! O que foi? Vamos dar a nossa lancha ao mar! Isto seria a nossa salvação! Seria a nossa salvação! O que é que diz aqui? 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 Ainda assim? Era assim! Ainda assim! Vamo botar a nossa lancha ao mar! Isto seria a nossa salvação! Eu preciso! Isto vai dar-me muito trabalho, da tua compreensão! Deixas-me que acompanhar. Isto é para ninguém ouvir. Ora, ora, eu gostava tanto de te ajudar, mas bem sabes que eu não sei nadar, nem a coisa que se aprende de repente. Nunca, nunca em vida minha, é como é que vais meter naquela lanchinha quatro bestas iguais à gente. Ah, mano, a gente atrás deste tesouro é que vai, mano? Tenho paciência, mas tem que ser. Olha cá, vêm vocês com o teu pai. Eu cá, por mim, não quero morrer. Exaltem-me. Ah, mas não sejas assim. A nossa lanchinha vai aguentar. Tu não és assim, impertinente. Já disse o que tinha a dizer. Óvareis. Diz-a qualquer coisa, mas passam-me. Eu também. Ah, mano, o que foi? Ah, mano, eu vou mais para eles. Droga-me para o de saber. Até vamos, meu filho. Até vamos. É. Não. Diz-a qualquer coisa. Exaltem-te. A nossa lanchinha vai aguentar. Foi o que te diz. Ela vai aguentar. Foi o que te diz. Ok? Óvareis. É. É. Viva-se. É. Não é aguentem. É. 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 Vamos, vamos, toca a Santana. Oh, Zanul, tu vai-te ali. Mas salte-lhe devagar. Para esta poderia não ser fudada. Antes da gente sair daqui. Esta é a melda com a de suma. Ajuda aqui a mão. Isto não é fácil de verir. Ajuda aqui a mão. Mas já não jogou a saia. Oh, Zanul! Ah, pai, esta é a melda. Parece ser aquelas burras quando cismo a não andam a andar. Ah! 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 Zaron, tu levas os molhocos. Que é para isto a ver? O pai vai-te dando as coordenadas. E vê lá o que é que vais a fazer? Abre bem esta pelada. Ai, Jesus, que o barco já gente! Bele a-me senhora da Agra ela! Ah! Uh! 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 É uma erra agora. Partiu ao outro! O fogo! Já parti! O fogo! Fiquei logo sem ver! Não! Sente! Exaltinha! Tu vais ao leve e o sapato toma conta da vela! Entra aqui, pai! E a mão? E a mão? É que vai acontecer! A mão se arranca bem ao pau! Amado! E, pelo amor de Deus, não pegues a dormir e quincaves a gente no calhé! Ora, eu levo-me lá para... que é para ir a ver e dar as ordens para a prova! Mas tu não sabes ler! Vais dar ordens para aí à toa! Isto não tem nada a saber! É para a frente aqueles meus! Então estou cá preparado! Sapato! Estás a dar-lhe para o lar e não te demores-me um! Já está, pai! Não! Não deites o barco a andar sem primeiro a gente rezar uma oração em conjunto! Eu quero o mermel! Eu quero o mermel! Eu quero o mermel! Onde é que tu estás? Eu quero o mermel! Essa amarela é pela adiante! Não habla o... Por que é que tu não vaisция? Herrn... Porquê você nãoazeis? Enquanto o barco vai andar, isto que mora é que tem! Tauro! Pois é, homem! Ah, Jesus! Já disse o que tinha a dizer! Vamos tocar benzerro, para que tudo vos escorra bem. Vá-la-nos, Vista Marinho! Protege o nosso Marquinho! E este é lá que esta bocorinha não se porta ao bocorinho! Não nos deixe-te nofagar! Água! Vá cá, um martelo, que é para encarrar um break nesta tábua! Ajuda-nos a sobreviver! Sobre essa Oceana! Lá! E isso, a dúvida, a gente vê que morrer, que seja o meu pai e a minha mãe! Senhor, guiei esta canoa até o Médio Oriente! Oh, Senhor! Senhor, ajudá-me a tirar uma coisa boa, que é para poder mais rir à frente! Senhor, guiei esta canoa até ao Médio Oriente! E este parágrafo, uma gaja boa, que é para estrou-o coagir! Somos-o, 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 somos-o... Não tô diáf 설명ulamento... Tivésico da Carlinha! Dali-nos-o, sendo professor de história, Rádio Oriente! É porque está pegada! Tem torno a Baini! Mesmo e a bater, assim, lhes tivésico de casa. Menlo à piedra de lima de lima de lima,馬 em que ser! Esta vela tem que redor. Abre-se só os boca a ver. Oh, mãe, já está! Eu não percebo nada de mar, mas, se posso apostar, que nós estamos na rota séria. Joltinho, esta rota... Não perca-se a fé. Esta rota é aquilo nosso, mas não vejo que o papai... Oh, amado! A mãe pensa que o meu pai é mais do que o Vasco da Gama. Oh, amado! Vasco da Gama foi o Rei do Mar. Descobri... rotas e terras em suma. Agora, a gente, neste andar, passamos a vida no mar e não descobrimos merda nenhuma. Ah, amado! Por enquanto, vai estar cá. Salou! Abre bem o olhinho. Ah, pá! É cá já na vez, mas é o papai afrentou-vos sonhos. É bem, está muito na vez. Oh, varejo! Eu precisava fazer um xixi. É assim a petada. Eu não posso ir à van. Ah, má! A mãe que não a faça aí, senão isso é espugas nos teus. Oh, varejo! E agora? Eu tenho que orinar. Oh, varejo! Se mete lá para a parte de fora e mija para a semana. Ei, é pá! É pá! É pá! O Marcos está aí para você. Ok. Quais são as tuas respostas? É, 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 meu amigo. O vento está a cocer. É pá! Vocês querem ver que a gente vá ficar a covar cá as costas? É, manco! É, manco, já aguente, por favor! Não, agora é pá, vã, 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 vã! Ah, é, está a ancho, vã! Temos aqui, temos pa pruá! Ah, 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 ah! Vã, vez, mas não se aparaça mais agora mesmo! Ah, mas não se apara. Não se aparaça mais agora mesmo! Esmãs da tua doença! Ah, está! Ah, está, está! Ah, está, está! Ah, está, está! Ah, está, está, está! Ah, está! Ah! Ah, está assim agora mesmo, mamãe. MATEI! MATEI! O que é que é MATEI? É feito um risco a mostrar aquilo que és. É que eu já sinto um MIS é pingar-me em cima dos pés. E, e sal... ZARU! Ah, ZARU! Ai, sapata, matei a Isabela no ar e deixe-me esse barco andar por aí abaixar as boas voltou. Ah pá, e se aparece essa polícia de repente e encarra uma multa na gente por excesso de velocidade. Bruno, esta emprestada acabou de passar. Sempre tivemos salvação. Ai, eu cá vou-me manjar deiteiro. Espera que vai bem vir. Eu acho que a gente já estamos perto de terra. Uma garça cagou-me no ouro. Vai-me você descansar. Eu vou. E eu e o Tepá ficámos a tomar. Ponta da embarcação. Eu também vou. Onde é que tu estás? Há uma cala a estrela. A gente... A gente também se vai encostar. E estamos moitos. Tantos tremoleros. E vamos a ir até aqui. Ó Vareis. Chega de branco para lá. Os rapazes já estão a sonar. Chega de para lá. A gente havia hora de aproveitar. A fazer as nossas obrigações. Com obrigações. Jaltinho. Com obrigações. Já que queres fazer. Com este barco a mexer. Assim, desta maneira. Ó Vareis. O melhor era ser agora. Para pessoas com a nossa idade. Há coisas se não for na hora. Depois passa à vontade. O melhor era ser agora. Nós somos os cantos da nação. Ó Pá. Ó Pá. Ó Pá. Puta em pé. É por isso que a gente encalhamos. É Pá. Por quê? Por isso que a gente estamos encalhados, Pá. É Pá. Pá. Já vamos. Ai, 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 ai. Pá, Pai, vês? É verdade. Encalhamos. Encalhamos, Pá. Ei. Ai, e eu tenho os olhos dos carrosos. Mas, afinal, onde é que estamos? Ora, ora, deixa-me lá. Ora, deixa-me lá, espera-te. Exaltem-me! Como esta é a que eu não contoava... Afinal, ficamos encarados, mesmo caíra, deixando-te para a coroa. Que sorte, pai! Vamos procurar o tesouro imediato também. Vem cá, meu facão! Porque a caída da nouta é certa! Ei, ei, ei! Calma, calma! Vinha gente, primeiro vamos festejar a nossa descoberta. Deixa-me lá! Vem cá, meu facão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai, 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 já estou me indo, eu vou te voar Ai, 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 um bom senhor, eu vou todo Ai, 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 voa, meu bom senhor Ai, 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 e te pode ser o meu found Ai, 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 que eu não me engano A profundidade de ins FCs ouro, minha filha é para Mas terão decursão, exageros que vai baixar Eu vou comprar uma canoa Um pirata de orgulho E muita comida boa Para encher este pandholho Eu vou comprar um marido Ai, ai, ai Que se geram, ai Ai, ai, ai Não esteja em mim Ai, ai, ai Ao pirata do teu pai Vai ser um descanso Que se geram, ai Vai ser um descanso Que se geram, ai Vai ser um descanso Que se geram, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É uma garrafiaz O que é, o que é? Meu Deus Vocês não estão a ver uma rapariga aqui? O quê? Ai, ai, ai Com certeza Se a gente chegarmos A uma ilha deserta Como é que pode dar uma rapariga aí? De onde será que vem a... 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 De uma forma tão... Tão severa? É mesmo Estava a sentir O calor E uma causadura na traseira Mas eu não sabia o que era Vamos-te raspar Daqui para fora Isto foi desfeito Que alguém os foi Não! Não se vai embora É preciso muito de vocês Quem é? 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 Calma! Ai, ai, ai Que desceu! Mas, Ricardo Alvarez Olha para ali Será isto uma visão verdadeira? Ah pai Acho que é verdade Tem ali uma coisinha lindinha No meio de muita fumaceira Vai! Onde é que está? Estás encantada Vás continuar Chega, pai Isto não te vai escapar Não! Não! Eu estou há dois anos encantada E só vocês me podem desencantar O quê? Ela diz que está encantada E penso que ela gay É papo alguns Ah, ah, zarão Eu estou a ficar-te visto a parada Se ela é uma coisa arceada nem que fosse metade para cada uma. Se estás encantada, vais continuar. Nem que grites. Aqui, aqui é o rei. Aqui é para curar. Eu te juro que é roi. Vamos. Eu sou a filha do rei. Sou o tesouro que tenho a procurar. Há dez anos que me encantei e só vocês me podem desencantar. São preciso três desejos. Espero-me poderem libertar. Oh, se é para dar abraços e beijos, então pronto, vai começar. Chega, pigarote. Isto mete-me cá uma confusão. Quais são os desejos, então, para sair desta ratoeira? Para que eu não morra aqui à míngua, o primeiro desejo-me a trazer a ponta da língua de uma mulher que seja muito mexeriqueira. Oh, diabo! Isto vai-me dar uma trabalheira. E agora? E agora que vai ser, exaltinha? Alvarez, vai à Ilha Terceira. Tem lá quantas que aí. Bota-te já a correr. Amém! 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 E o segundo desejo... que para seja feito... E vós, passais a ser pessoas ricas, terão que, em Orquipélago dos Açores, terão que me arranjar três cabelos do peito e um homem que seja muito marico. Oh, é só para ti. É só para ti. É só para ti. Aba! O que foi, Bafinho? E eu agora vou ter que correr o mundo de lés a lés? Qual nada? Vai ali à parte de fora, que eles andiam uns pontapés. Andia para ali, hein? É ali para trás. Ah, amém, e mim? Não sei, não é fim. E o terceiro desejo encantador, que dá-lhe direito à minha plana, a libertação. Terão que, em Orquipélago dos Açores, vos corme a cabeça de um burro, não. O quê? Eu vou já por vales e serras, à procura destas terras, para que te libertes sem demora. A menina pode descansar. Com o primeiro burro que eu apalpare, corte-me logo a cabeça fora. Aqui está a língua da mexeriqueira, que me pedi. Vem, é com um bocado cansado. É isso que tu crias, não era? É? Sempre consegui. Um sonho será com um corteziado. Alvarez, se esta língua veio da Ilha Terceira, aposto que é de uma grande mexeriqueira, que elas andam lá nem cabelincón. Não foi preciso ir à Ilha Terceira. Não! Aqui há quantos creios! Antigamente era casa sim e casa não. Agora é tudo bem! Oh, tudo bem! Então vamos! Vamos! Amor! 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 Estou aqui, meu amor! Obrigado! Para desincar-se ou para livros destes adeles. Tem todas as qualidades. Tem bem-fequistas, tem petunistas, tem comunistas, tem sportinguistas, tem fadistas, e os últimos que o apaguei ainda vinha ao poloar. É para que distas? Carai, disto lá tem. É só pedir-te as cabelos de um feito, de um bom que seja maricas. É também, acho uma extravagância. Mas estamos numa era da abundância. Olha, a menina desce de lixo. Oh, e eu só fui aliado aos altres cabelos. Mas os múrdicas eram tantos que não trouxe mais de pequenos. Onde é que tu estás? Oh, aqui está o dos cem-de-seis. Dê-me um trabalho disparatado. Oh, e por aquilo que eu vejo, tu vejo muito cansado. Oh, minha coisinha linda, para arranjar isto foi uma cantação. Mas eu acho esta saca muito levinha para ter aqui a cabeça de um burro anão. Burro anão? Oh, eu andei, andei, andei. Eu andei, andei, andei. Eu andei, andei, andei. Eu ia às mil maravilhas. Mas burros não encontrei em nenhuma das nove ilhas. Então o que é que tens aqui? Para que os meus desejos sejam cumpridos. Isto que tens aí é de um touro que eu encontrei perdido nos Estados Unidos. Um touro? Agora, eu encarei o touro assim, de frente. Mas seguido, dessa maneira, aquele diabo virou-se de repente e a que tens foi as partes da traseira. Uau! 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 Foi isto que o touro disse. A que tens foi? Uau! 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 Vai, isto me ajudou de verdade. Sinto mais leve nesta hora. Fico assim em liberdade. Não sei o que é que faça agora. Vá! Eu tenho uma ideia plena. Já que os outros dois, na torre de cena, tu ficas para sempre um metesouro. Vamos fugir os dois de um modo capaz, ok? E os outros estão aí atrás. A gente deixa-o ficar à mala de todos. Oh! Uau! 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 O Saúde para Abraок Pintanilto! musicians O Saúde para Abraloc Pintanilto! Itónal Aca Estrela! Entre a mão dos Pintanilsladans! Uau! Discocanham-nos os piratas, estes quatro trapalhões, que soarmam as zaragatas, que soarmam as zaragatas e assaltam embarcações. Mas neste mundo de tiratas Que desolavam e concebiam Quantos não deitam as patas Não deitam as patas Aquilo que não é seu Somos, somos, somos Desperados de nação Dizem-se a soltar A qualquer ilacação Todos vão fazer Quantos vão agilhar Até com o milho de sal Eita Dizemos adeus agora Já chegou o momento De termos que partir Porque já chegou a hora Com o vosso acolhimento É difícil de partir Compartiram na moral E sabemos que é verdade E temos que consentir Faz parte do carnaval E deixa a metade Na melhoria de cantar Adeus, adeus Vamos aqui com a nossa vontade Adeus, adeus Agradecemos a vossa amizade Adeus, adeus Vamos vir para outro lugar Adeus, adeus E esposas e maridos Os levo no coração E avisem Santa Maria Satisfaçam os pedidos De cada vossa oração Feliz do que tem amizade Feliz do que tem amizade E praticar-me no fundo Para por todos em geral Som estas felicidades Estão em todos os mundos Para isso é real Adeus, adeus Vamos aqui com a nossa vontade Adeus, adeus Agradecemos a vossa amizade Adeus, adeus Vamos vir para outro lugar Adeus, adeus Estão em todos os mundos Agradecemos a vossa amizade Bem nos queiram desculpar Vos carinho admiramos Vossa amizade De calor Prometemos devoltar E em Lourenço ficamos Sempre ao vosso e desdizpor E assim chegamos ao fim Hoje estivei um passo Com esta minha doradeira O carnaval bem-nos assim Estrela na besta de quem é Agradecemos a vossa amizade Adeus, adeus Vamos aqui com a nossa vontade Adeus, adeus Agradecemos a vossa amizade Adeus, adeus Vamos aqui com a nossa vontade Adeus, adeus Pois para lá nós venhamos de voltar Adeus, adeus Adeus, adeus Vamos aqui com a nossa vontade Adeus, adeus Vamos partir contra a nossa vontade Adeus, adeus Agradecemos a vossa amizade Adeus, adeus Vamos aqui com a nossa vontade Vamos aqui com a nossa vontade Adeus, adeus Mas para lá nós venhamos de voltar Adeus, adeus Adeus, adeus Agradecemos a vossa amizade 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 Eu adeus Meu amor Com a nossa abenada Amém. 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 Calma. Ei! Está bom ou está bom? E isso agora aqui? Que confusão é essa. Amigos, estou muito assustado com esta situação. É que este bandido anda para o próprio lado, aqui nesta região. Ele tem cara de mau. Eu cá estou muito nervoso. Este bandido é um apeste. É o pisteleiro mais perigoso de todo o Faroeste. Eu já ouvi que ele matou sete uma vez em menos de uma hora. Olha o que é que fazia a gente os três se ele apostasse aqui agora. É que é a tua época assustada. Isto é o melhor, é a gente ir embora. Ele tocava tudo, já, se ele apostasse aqui agora. Já encontrei aqui mais três. Amém. Amém. Olha a fotografia, a cara de um é o que o do outro. Vamos lá fazer umas apostas. Eu quero ver a cara de vocês, porque não mato ninguém pelas costas. Está bom? Então para ele não o matar, vou fazer coisa rara. Fico-te à noite neste lugar, mas cá eu nunca vou mostrar a cara. Eu cá para trás não vou ver nada. Vejam só que confusão. Isto só se a gente ficar sempre nesta posição. Espera, olha. Eu pus para a esquerda e tu pela direita. É o melhor que a gente pode fazer. Neste caso ele fica com esta coisa mal feita que alguém tem que morrer. Estar aí! Vais morrer de repente e desta não te faz safado. Vira-te de frente contigo, quero acabar. Eu sei que tu és capaz de matar a gente aos meus olhos. Mas eu só me vou virar para trás é se tu fechares os olhos. Então vira-te, bom amigo, e não fique os braços atados. Que eu vou acabar contigo é mesmo que os olhos fechares. Este conseguiu-se safado. Enganou-me sem o perceber. Mas é quando eu apanhar até as tripas no fogo monte. O churicho já resolveu para qualquer coisa aí. É, olha, este assunto já resolveu. Eu tive que vender trinta galinhas e sete galos. Olha, ele deve estar chegando por aí e o nome dele é Espírito e Gonçalves. É bom, braço. Então o churicho quase que acabou com o galinheiro, mas contratou um pisteleiro. para acabar com esse patife. Vendeu galinhas, vendeu galos, mas contratou o Espírito e Gonçalves. Ao ministro é que é um churicho. É, é um pequeno penário. Olha, eu penso que já estou a vê-lo ali ao pé daquela americana. Ah, mãe, então vamos recebê-lo com uma música mesquiana. Vamos aí, vamos irmão. E aí, vamos irmão. Espírito e Gonçalves já chegou. Contem-me o que passou. Onde este é, Espírito e meu? Comecem por contar o que vos levou a contratar um pisteleiro como eu. Oh, Mr. Espírito e Gonçalves, não é, Gonçalves? Sim, eu estou um papo curioso. O que é isso? André, este é meu cabalito! Ah, meu cabalito! Os pessoal já estávam a me ajudar. Ou eras tu? Ou já foi a sua fama pensarmos nisso? E não fizemos muita faúha? É que sabemos que passa sem dar por isso, até pelo buraco de uma agulha. Passo por todos os lados. Faço que vou e não vou. Os pisteleiros ficam apavorados sem saber onde é que eu estou. A minha rapidez é tanta... Corre... Não! A minha rapidez é tanta... Que toda a gente se espanta. Corre mais que um avial. Vou até ao fim do mundo em menos de um segundo e volto na mesma ocasião. É rápido, vamos lá rápido. Rapidíssimo! Olha, só lhe podemos informar que João, cá para todos, é o nome dele. Onde é que eu posso encontrar quem já para acabar com eu? Olha, eu costumo aparecer, é sem a gente dar por isso. Estou melhor, a gente vá-te esconder e entregamos-lhe o cervejo. Vocês podem ir descansar? Que a minha raiva se manifesta! Hoje é que ele vai apanhar grande amor em minha fiesta! Vou-lhe bater com muita estima! Hoje até faço o bolo! Até lhe meto uma bala, porque o acima é que ela está cega todo! Hoje é que eu posso encontrar um bom 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 Aaaah! Ei alemã! Boa tarde cabalheiro! Podia dar-me uma informação! Ande à procura de um pistoleiro? Mais perigoso da região! O mais perigoso sou eu. E também sou o mais rico! Onde é que você pode ser fugido? Algo círculo? Eu fugi, fui do raio que te parta! E não me vires o cu! Olha que a minha pistola está fatta de matar maricas como tu! João, cá para todos eu vais, Frós! Tu vais pagar pelo que disseste, porque eu sou o pistoleiro mais veloz de todo o Faroeste. Cá para todos? Sim, cá para todos. Trás-lhe umas é para cá para galos ou lá alguma galinha preta. Me! Seira-se Piggy Gonzalez! Onde é mais rápido do planeta! Míralo! Míralo! Já vai, masquinhos? Míralo! É preciso não esquecer que eu tenho mais categoria. O quê? Eu ainda gostava de vir a tua pontarinha. Eu já te vou mostrar que eu sou o melhor. Ai, que agafa, vamos a tirar e ver quem é o melhor. Então vamos a isso, estou pronto. Tchirife! O que é cara? Necessita aqui três pandeiros! Este aqui é de grande toque. Este aqui é de grande estatura. Este é assim mais forte, mas este é a cabeça mais dura. Queremos cabeça mais dura, é que é que não entra bala! Vais tu é que vais aguentar um cigarro! Metade de um cigarro! Vocês não viram o que é pontaria, tá? Hombre, espera-te! O que foi agora? Eu vou agarrar um segredo. Quando for para disparar, desvio um pouco para trás, que é para falhar. Deixe-me ver o que é que eu quero ver! Anneli! Está pronto? Anneli! Viste? Faz-me o que eu quero ver! Caramba, não acertaste! Mas este aí está ali! Ai, caramba! Não tave de um cigarro! Aquela é metade! É metade! Vamos, um cigarro inteiro e mais pequeno, que é que eu quero ver! Papá, deixa-me ver o que eu quero ver! Deixa-me ver o que eu quero ver! Deixa-me ver o que eu quero ver! Este! Papá, estou chorando! Ai, caramba! Não precisa de colocar tanto para dentro! Aí, está bom! Direito! Vajiguita para dentro! Ai, caramba! Sai que é essa baçura! Epá! Já basta de atrapa! Eu vou fazer a prova funel! Que eu quero te mostrar como o mu não é igual! Aguenta essa garrafa aí! Hombre, não vai fazer vidros aqui agora! Está pronto? Viste? Viste, tem que esperar a fria! Mas é, ela vem fobrar aqui! Hombre, para fazer isto eu faço melhor! Que tu faz lá? Que minha garrafa é mais pequenita ainda! Que tu faz? Vai lá, pisco! Minha garrafa! Esta é mais pequenita que a tua! É! Estás a ver! Hombre! Vete lá aí! Direito! Minha pistola está espudindo! Direito! Eita! 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 Ai, caramba! Estou acertando a canada do xerife! O pior é que você está matando! O pior é que você está matando! Não consigo chegar aí acima! Ainda para baixo! Para baixo! Assim está melhor! Aqui, direitinho! Agora vou experimentar com as duas! Direito! Eita! Não vai! Não vai! Já está fácil! Eu vou ter que não adotar esta coisa! Eu vou experimentar com a minha espinharda! Estou lá! Como vai acertar minha espinharda! Onde está a minha espinharda? Hombre! Onde está a minha espinharda? Eita! Mas que sonho! Pega lá essa espinharda! Como até agora tu vai ver como vai acertar! Vira-no! Direito! Que sonho! Vira-no! Quer não! Que é o que passa comigo! Não consigo acertar! Sim que vou acertar! Acertei! Acertei! Só vai para tudo! Está tudo partido! Mas a minha foi para trás! A tua vem para frente! Já há algum tempo que esperava de aparecer alguém assim! Só que eu nunca pensava que ia ser um desarranjado para o xixim! Eu, para ser assim baixinho, é que sou muito rapidinho e tudo para mim não é uma fiesta. E se eu começar a cantar, eu, de repente, te posso enfiar um tiro no meio da testa. Epá, um pequeno que tu leva tanto puta pente, tu que até eu peço com o sol. E aperte-te só com a mão. Tu andas de roda como um pião sem sair da cantação. Ai, caramba! Pensei agora, de repente, fazer a coisa de frente, já que és pisculeiro. A um do almo nos vamos enfrentar e ver qual vai sacar da pistola primeiro. Então vamos a isso. Vamos? Mas espera... Tu vais ver que me sou a fome. Ah, sim? E vou-te transformar num oito ou talvez num asfé. Mas velou, o que é que vais fazer? Que amanhã amanhecer vou estar aqui à tua espera. Podes ir descansado e não vais a se preocupar que amanhã estarei cá. Estarei à hora marcada. Só que a porta pode-me sair apertada e desta aí posso não escapar. E quando eu ir àquela peste lima a fazer camalacho, de repente eu ainda me cago com uma perna acima e me esboa outra abaixo. De repente eu ainda me cago com uma perna acima e me esboa outra abaixo. Não quero ser homem tão calor, não quero ser uma sombra e me esboa outra. O perigo da lenda é um rio e o rio e a resposta vai falar. Eu logo vi que ele não tinha estatuto. Só fazia era muito suzú, pois um homem da minha altura mete medo a qualquer um. e eu não tive. E eu não tive. E eu tive. Homem! Tu mete os medo, mas não é mim. E não precisas se preocupar. Por isso eu aqui vim e estou pronto a começar. Estou longe, é isso? Estou pronto. Vamos! O que é que eu quero aí agora? O que é que vocês estão aqui a fazer? O melhor é que vocês escondem que isto vai dar confusão. O senhor vai-se culpar. É que temos que tirar? É só a medida para o cachorro. Ah bem, então tirem ali primeiro ao nosso pistoleiro que ele vai aparecer. Espere! Espere! Essa coisa está mal parecida. Tirem lá vocês a medida a quem acham que vai morrer. Os quem eu acho que vai morrer, muito embora me deem o cotovelo. Mas pelo jeito que estou a ver, vais ser aquele camelo. Ah, eu estou já a tirar medidas nenhuma. Claro! Vocês são-me de alazar! Desaparecem daqui os estrangeiros e querem a moscada de coca para acabar com o bom a ver. Para melhorar o de online. Vamos! Como um dos? Então parecem que não vai ficar com os estrangeiros. E o que não parecem ele para começar? Um dos? E que nem me? Um dos? 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 Um dos. Querias-me amarrar? Não sei como é que isto passou. Como é que me conseguiste desamarrar? Porque a música não é de cor que me havia de cor. Mais uma chance te vou dar em frente destas mulheres. E manda-lá a música tocar da maneira que tu quiseres. Para que nada me impeça e não haja nenhum imprevisto. Tal quem essa esponha dessa música mais pensa que eu acabo já com isto. E agora o que é que vais fazer? Não sei. Já olhaste bem para ti? Não. Se eu fosse tu ía-me esconder e nunca mais apareciar aqui. A música é que está a atrasar. Vocês não sabem de qual a tomar do ouvido. Essa música tem de ser um fracão que é para me dar inspiração e fica tudo resolvido. Resolvido fica aí agora porque tu não és competente. Chegou a tua hora diz adeus a esta gente. Não! Senhoritas! Peço-lhe mais uma chance! Peço-lhe mais uma chance! Peço-lhe mais uma chance! Um americano diz que sim, André! A pedido destas senhoras, vai, vou-te dar mais uma chance. Faz lá o que tu quiseres. Onde? Música! 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 Vamos lá, vamos lá. Onde é? Direito! Direito! Desta vez fui amarrado, mas tu estás a me alcançar. Eu até não estou preocupado, sei que me vais dar mais boa chance. Eu vou-te! Onde é? Eu vou-te dar um burro! E balas da manhã, vasum! Bora mamar em um burro, não estou chance nenhuma! Oh, senhoras, peçam-me uma chance, por favor! Não! Bonitas maninas! Há bocadinho sempre sim! Há bocadinho sim, agora não! Não, pois sabe-se porquê? Porque sou mais pequenito, mas sou mais bonito! Na juneste e confiado é que agora estou amarrado e acho que chegou ao meu fim. Olha, eu aviso àquele que quiser, para nunca confiar na mulher pode acabar assim. Tu ficaste tanto lindinho e isto fica tanto bom! Onde é que tu assim amarradinho não fazes mal nenhum a ninguém! E agora desaparece deste lugar! E o melhor é isto em Biora! É porque se te voltei contra o ar! Tu faz-te a pombinha em Biora! Onde é que seu amarradinho não faze? Onde é que ele vai vender? Onde é que vejame em Biora! E agora transforma o ar! Onde é que tem-se? Amém. 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 Também gostas de uma canata na tua boca. Diz-te uma coisa, meu filho. Viste o meu filho, se fica? Viste ou não viste? Não viste. Abre o diabo lá cá. Oh, Maria, como é que tu passaste e tu és curva que me guiaste? Aguenta-te, Paulinhas! Oh, Spica! 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 Oh, Spica! Oh, Spica! Basta, Paca! Oh, Spica! Pensa-lhe? Pensa-lhe? Fica! Oh! Oh! A senhora ainda viu um papagai tão bonitinho mesmo. Ora, ele até fala. Oh, Charlie, qual é a melhor equipa do mundo? É o Bloco, o Sporting ou o Benfica? Uma vez estava à janela Sargento, quando entra por minha porta dentro, o meu sogro e minha sogra. O meu sogro começa a brilhar. A minha sogra começa a gritar. Olha, parecia mesmo uma guerra. O papagai fica a zanhar. E quando olho para trás estava poesado na teta de minha sogra. Eu fiquei logo consumido. E vou buscar ao cinto uma faca para matar. Quando olho para matar, a diada da minha sogra começa a gritar. O papagai começa a voar. Ai, que coisa feia. Que é a diada da minha sogra só com uma mami meia. Ora, explica. Vamos embora. Mas tem-se sempre assim. Está quase na hora. E o Pessoa está à espera da gente. É só por ligar. É o traçado. É o traçado, gente. Oh, papagai. Isto é fundo da pensão que o senhor Pessoa espera por mim. Isto é que está. Isto é o vantar a mão. O que é que faço? Passo assim, assim e assim. É, rapaz. Porta-te bem. Vê lá se tomas vergonha. Exatamente. Esta é igual a roachada da tua mãe. Tens uma língua medonha. Roachada igual a mãe? Oh, pera. Não te fiz a mim. Deixa-me em paz. Não leves um puta pé nas vidas. Caso logo para trás. Espera aí, grandessíssima macaque. O que é que vais fazer? Malvita hora que paria essa vaca. O que é que vai fazer? Oh, Charlie. O que vai fazer? Oh, Charlie. O que vai fazer? O que vai fazer? Oh, que vai fazer? Oh, que vai fazer? Vocês as duas parecem dois leitões da Irina das Flores. Não sabem se vocês as duas queriam ao chão que é bastada para resistir ao demor de terra dos ossos. Olha, olha, olha... Meu pai passa oчеiti... Bem-vá, bem. Bem-vá. Eu nunca te vi aqui. Tu vens-te para a escola também. Eu também nunca te vi, mas não pareceu bem bem. E da maneira que tu ficas a abanar-te com calor? Parece-me ser naqueles pifimaricas, daqueles que fazem favor. Não me enfocares com-me abanar. Esteja onde estiveres. Eu cá mandem-lhe dar o que é meu em quem quiser. Eu até acho-te bem e até razão-te de dar a pomba à tua mãe e o cu à teu avô. Estou mal criado de leirão, tu sabes que tu precisaves? Sim, era um milhão de dólares na minha mão encher-te a cara com chapadas. Isto assim não pode ser. Eu sei que tu me sim. Sim, era uma boa mulher para eu e o Manoel Luís comer de manhã à noite todos os dias. A Bíblia de manhã, amém? Mãe, amém. A Bíblia de manhã, amém. Ciem Щi mech, tudo bem? Se um absurdo não vem, ouça lá mesmo que ele navegue. Que eu volto a passar a porta fora que nunca mais ninguém me apanha. Senta-te para baixo já, grande cisco filho da minha árvore. Parece que tem silvas no rabo. Ó Cássimo, toma calma. Isto puro deste rapaz, tu já vou dar um carulho. Não. Dá-me tantos anos para trás e cada vez fica mais tu. Stupid, crazy. Isto não atira ninguém. Ele não é com o sol. Sai desta colangada da mãe e és para a avó da avó. Dá-me tantos anos! You shut up! You fangueta! Gay, muscle, homosexual. Eu posso ser um tom, mas ainda sou mais um de ti. Epá, tu és mas é um grande espobá, mas é lá para a puta que te pariu. Não sou-te capaz de calar, se tu não adivinhas? Epá, já estou de nada para te mandar no culo com as galinhas. Muito boa noite. Minhas caras e meus caras e meus caras. Meus senhores, em qualquer ilha dos Açores, um homem que é que pode ter parte de Portugal. Eu penso que a nossa dança é uma boa esperança de não deixar morrer o nosso carnaval. Eu penso que o povo se consola com o teatro da rua. Por isso vou entrar para a escola, porque o assunto continua. Ora, muito boa noite. Quase-a! Ah! 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 Vejo aqui alguém de idade, como também gente nova. Preciso da vossa identidade, assim como ela é a prova. Vou começar pela senhora, o seu nome e profissão. De onde mora e também a sua profissão. O meu nome é Rosa da Casca Espremida, nascida no primeiro do mês 1923. Nunca tive profissão, mas sempre me lembro toda a vida de fazer coisas à mão. Se a senhora tivesse em solteira, foi uma grande infelicidade que ela venha a ser o canhão mais grande que havia na cidade. Roca-te! Yes! Prostatuxa! Yes! E a senhora também, por uma profissão enorme, me vai dizer é um dever que a gente tem um articular para aprender. Isto eu gosto de estudar ou isto agora? Sou Maria Caracha Redundin! Nasci nos Açores, faz-te uma vinha quando minha mãe estava a vim de mar. Na verdade nunca trabalhei, mas isto nunca pensei como deve-da calcular. O meu pai é não que eu sei, diz-lhe que é filho de gente bruta. Olha, pôs minha mãe a parir e pôs-se para a porta fora, é que é o filho da puta! E o amigo? Nome e morada e a sua profissão para fazer a sua papelada e também a inscrição? O meu nome é Joaquim Subica, filho de João Estica e a minha mãe, coitadinha Maria, já esticou. E eu também nasci nos Açores e naquele tempo a minha mãe estava a apanhar flores. Quando vô, vô, vô e dão que a cabeça no chão, fiquei assim de leirão e não sei se o senhor já reparou. Já reparou! Diga-me mesmo, meu menino, parece ter outra assura. Está em sincero. Com esse jeito tão finto, deve ter outra cultura. Meu nome é Fifi Ficado para ele. Nasci meia de São Miguel, por isso ou desta maneira. No aeroporto de João Paulo II, minha mãe pôs no mundo sem ter de touro nem parteira. Por ali ficamos os dois, sentados em umas cadeiras. Se eu que sou, se fosse-me a hora de pé hoje eu tinha nascido na terceira. Estrela? . . . . . . . . . Vira à escola para aprender. Disso todos temos a certeza. Mas não nos podemos esquecer da cultura portuguesa. A disso que vamos falar, responder ao que eu perguntar, com a divina gentileza. Senhora Cascas, permite-me. A pergunta é ideal. Seja decidida o que é para si o carnaval. O carnaval para os portugueses traz sempre muita alegria. E eu cá meti-a-me em toda a dança que havia. Pechei-a-lhe uma vez só e caí upside-down e pernas ao ar. Fiquei com o culo de fora, com as coetas à vaná. E o amigo Subica, o que dizes do carnaval? Eu posso ser muito tão, senhor Pessoa, mas assim eu vou responder. Gosto de filhos, cá de corolles e de bombas da cultura e não me importo saber. Ai, senhor Pessoa, foi um engónio que vem com as diabos de maricas ao meu lado. Ele pode fazer a graça que quiser. Que o cara por mim gosta de uma boa mulher e outro caminho que morre todo desconsolado. Senhora Maria Redundinha. Ai, meu menino. Também gosto de filhão? O que é para si o carnaval? Esta cultura que a sua é minha será a nossa festa ideal. O carnaval é uma tradição. Cultura no mundo inteiro. Sai nesta dança com minha mãe, este leirão e também o viado do baleiro. Há muitas danças que fazem a gente chorar. Mas também há daquelas que fazem os nossos olhos brilhar. E cá por mim gosto muito de cantar e bailar. Mas vou dizer. Não há nada melhor do que ter uma coisa assim na minha boca para espar. Quase todos estarão aqui. Uns mais bem, outros mais mal. Meu caro amigo para si, diga-me logo que é o carnaval. As danças são a cultura de uma forma em geral. Senhor Pessoa, eu sou uma criatura que gosto muito do carnaval. Ai, Senhor Pessoa, mas ai que vou gostar aqui. Mas ai quem fizesse amor que o Chico Santo está aqui. Eita cabecinha, vem. Já está, você está com a pó. Certas tradições acabaram. Mas a cultura continua. A uma das que se consagraram foram as duragens de boa. Toma os comprimentos, Toma. Devem saber os senhores que andam hoje em dia, lá nos Açores, as duradas são tardes de alegria. Senhora Redundinha. Sim, Senhor. Ai, que coisa. Já está aqui com a cruz. iam da lá nos Açores PDC, iam da T Precis Cohen! iam da T Açores Iam Dra! iam da�uda! Ёam da T Pessoa! Sim, senhor. Apreciam esta cultura em alguém? Não gosto muito das touradas, mas é cultura e tradição, como uns congos emarrados daquelas tares de verão. Um vi esta abacepada. Veio um touro a fazer. Mu, mu. Oh, senhor Persu, não me aconteceu nada, mas eu vou mostrar esta gente toda. Esquem as portas do fio. Senhora Rossmann, sabe alguma coisa desta cultura? Os cornos são uma tradição que já vem de longe data. Meu marido tinha um par deles, tinha que abaixar a cabeça cada vez que passava assada. E o senhor? É questionado desta cultura? Se eu sou, só pensando em touradas, me arrepia as gadeiras, caí numa poça de lã, e só aquele diabo cheque as orelhas. Ai, senhor Persu, eu cago-me todo. Senhor Persu, é uma das culturas principais. Olha, senhor Persu, eu sou tola assim, mas meu pai ainda era mais. quando o touro começa a amarrar, eu cá de longe digo agora, gosto de ver as mulheres penas ou atulas cá abóbora de fora. Menino Zanzinho Farel. Sim, senhor. Sabe alguma coisa desta cultura, tanto rica que segue em Portugal, como até agora falámos? Eu gosto muito de um autoreano. eu à noite nunca falho. Gosto muito bom a amarrar-lhe aquele touro de um goi. O senhor Persu vai desmantar. Diz-se que vai dar certo. Sei que o senhor Persu vai gostar com este lugar bem aberto. quanto aos cérebros de um altar de um altar de um altar só para um altar com um altar ele crescemente. Quem tem Вторom? Ele wheelie um altar e se assim atrás voltar às fogueiras de São João, de Santo Popular, as vindimas e as matanças que ficaram nas lembranças, embora se passam de algum lugar. Ainda me lembro de saltar as fogueiras de São João. Uma vez que em pé nas o ar, ao Senhor Pessoa, que antes sobe, o lume para si o faz. Fiquei pelado há mais de um mês, e de cintura para baixo fiquei careca de vez. Ai, Jesus, que é toda careca! Ai, Senhor Pessoa! Fiquei eu que a minha idade sempre foi muito festeira. Fui saltar por infelicidade. Caio no meio da fogueira. Fiquei afogada com fumo. Fiquei quase toda careca por causa de uma brasa de lume que me queimou marreca. Out! São natural alguns acidentes, como algumas queimaduras. Mas nem por isso as nossas gentes deixam as suas culturas. Oh, Senhor Pessoa! A minha avó e minha mãe são duas tolas bodonhas. Só para ter saltado uma fogueira, ouvi o meu pai a noite inteira a dizer, oh, Maria, luva-te tu! O Senhor Pessoa me fala muito bem, mas coitado que isto está a pular. Eu saltava como ninguém, mas também o dia ficou... o Subica ficou queimado. Eu ia para lá, onde para cá o lume não deixava ver nada. Ai, Senhor Pessoa! O Subica também ficou com a pombinha toda queimada. queimada! Oh, não preferem comprar! Olha! Está aqui, oh! Eu, Pessoa, posso falar? Passem-te um favor. Eu também um dia fui saltar a fogueira para fazer mais o teu ginho, mas o lume estava tão maneiro queimou uma parte da frente. Cunho para casa com vergonha da malta e louvete com água errada. Ai, Senhor Pessoa, mas quando eu andei por isso ele ia para o secão abaixo. Mas isso não faz falta e com só o capaco de trás. Não temos tempo de perca. E para a nossa próxima lição vamos falar da cultura da América. Vou perguntar em português e, se for possível... digerão em inglês. Senhora Casca Espremida, os portugueses para o seu pequeno almoço comem papo seco, queijo e doces. Diga-me lá, senhora, o que é que os americanos comem para o seu pequeno almoço? Os americanos de manhã gostem de comerem muitas daquelas Englishmuffles. mas também gostem de comer scribble dugs, salsas e waffles. Muito bem. Senhora Redondinha. Sim. Os americanos fazem muita dieta e exercício. Sim. Eu cá vejo que a senhora não faz nada disso. É dietas mal assadas. Diga-me lá, senhora, o que é que eles fazem para se manterem bem feitos? Para dizer a verdade, ainda sei o que é que os americanos fazem para manter-se bem feitos. Mas vou dizer, já perdi 20 tal livres a comer ratogues, coca-cola e cupcakes. Para chegar ao ferrão e ficarem com os sonhos cumpridos. Vão todos dizer aqui qual é capital dos Estados Unidos. Oh, senhor professor, ainda bem que chegou ao ponto final. Já estou fácil de destruir esse tolerão. Cá por mim, capital, é Provincetown. Não! Epá! O nome que tu indicas é o nome que eu já ouvi. Epá! Não sabes Provincetown é a capital dos Marichas. Sim. A capital é Lowe, Mamana Xuxa DC! E agora, para finalizar e dar a minha opinião, vocês vão ter todos cantar aqui uma canção. Oh, beautiful. Oh, oh. Oh, oh, oh. A gente agora vamos cantar, mas só espera um segundo que a gente vou fazer aqui, um mirinjalal para a gente saber o que é que é que é para cantar. Vamos, vamos, vamos. Sh spoken. kr. Mendes língareji. Um em cima da mim. одного. Sixteen-nine. Oh, senhoras e senhores! A gente agora vamos cantar. Vá primeiro a minha mãe e depois o homem que faz panelas também vai cantar. Depois vá a minha avó e eu fico para fechar, ok? All right? Ok. Epá, toca aquela nova agora que está no rádio. You know, the one, the blue. Chega pra aqui, seu professor! Oh, seu professor é joelho. Chegas pra aqui que quero te coçar. Se fizesse amor comigo, Tinhas bastante pra atacar. Não fazes casa da gorda, Ela está a ser o meu doente. Vou camanhar um prato, No dia a mude um chorinho. Ai, 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 ai. Oh, seu professor, you know I love you. Ai, 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 ai. Oh, seu professor, you know I love you. Acha-te nessa banana, Nessa tolice, já tive bastante. Vai-me a gema mais, Na tromba do meu relifato. Aguanta! Uepá! Ele também queria cantar. Não sou filho de casal, talvez. Uepá! Toca aquela que é, Lá melhor por cima de ti sem dó. Tchau, tchau. Do you understand English? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau! Pensar na babicha What the hell is the matter for you? You think you're too much a bocheta E o meu papagai is smarter than you Stupid! Ai, 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 ai Uma banana de fato Ai, 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 ai I'm sorry, mas o seu surdo é uma cara de cru O que é que passa aqui? Só ouvi, foram as neiras Nunca vi todos como estes aqui A cantar dessa maneira Vão lá para a puta que os pari Olha, olha, olha 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 Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Música 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 Música